Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu afago Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com Teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me Independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Senhor Não posso viver Longe do Teu afago Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Senhor Não posso viver Longe do Teu afago Senhor Não posso viver longe do Teu abraço Senhor, abraça-me 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 Com Teus braços de amor